Olá, meus amigos investidores de todo o Brasil e várias partes do mundo! Muito bom dia! Começando mais um Momento do Investidor. Você sabe esse nosso espaço diário de troca de ideias do Instituto Ricardo Melo com você. Luz e paz e muita prosperidade nos seus negócios, na sua carreira e na sua vida financeira. Gente, hoje eu gostaria de conversar com você a respeito da importância de estabelecer prazo para os seus objetivos. Muitas pessoas têm até ideias interessantes. Quero abrir um negócio. Preciso pagar minhas dívidas? Vou lançar um novo produto no mercado? Preciso contratar mais funcionários? Ou vou conversar com meu chefe sobre uma melhoria no meu trabalho? Sabe? Ideias. Ideias e ideias. Só que se você tem uma ideia, por melhor que ela seja, mas você não tem um prazo para cumprir essa ideia, ela é só isso. Uma ideia e nada mais. Ideias não mudam nada, né, gente? As ideias mudam o mundo quando elas são colocadas em prática. Então, nosso Momento do Investidor de hoje quer estimular você a colocar boas ideias em prática. E, para isso, você tem que ter um prazo. Qual é o seu prazo para colocar as suas boas ideias em prática? Essa é uma grande pergunta para você refletir. Quanto tempo vai demorar para você resolver questões que estão pendentes no seu dia a dia? Essa é uma questão, gente, que só você pode ponderar e, naturalmente, estabelecer os prazos que você acha que são justos para poder cumprir. Mas uma coisa é certa. Olha, eu trabalho até há mais de 20 anos com pessoas. E eu não conheço ninguém que realiza o objetivo sem estabelecer prazo. Pelo contrário. Normalmente, quando a gente tem ideia, sem um prazo definido, a gente só vai empurrando, 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 postergando e encontrando uma desculpa para poder deixar para amanhã o que nos cabe fazer hoje. Então, vamos lá? Terminou o Momento do Investidor aí você discutir. Pegue o seu papel, sua caneta, seu tablet, seu celular, seu computador. Enfim, no seu planejamento, qual é o prazo? Coloque prazo nos seus objetivos. Isso vale para tudo. Financeiros, de carreira, pessoais. Eu quero emagrecer. Em quanto tempo? Entende? Eu quero viajar para ver fulano. Quando? Em qual mês do ano? Eu preciso poupar X mil reais. Até quando? Quanto você vai poupar por mês? Prazo. Quando você tem um prazo, você tem uma referência concreta. Aí, sim, você não tem uma fantasia. É por isso que muitas pessoas não gostam de se comprometer com prazos. Porque, quando ela estabelece um prazo, ela sabe que, se ela não cumprir, ela se frustra. Aí, muitas pessoas preferem se frustrar não tendo prazo, se enganando, dizendo que nunca deu tempo de fazer o que deveria ser feito. Claro que não deu. Você não estabeleceu um prazo. Você não se organizou. Você não colocou todo o seu corpo e sua alma em função do objetivo. Aí, ele não se concretiza, né, gente? Aí você tem que parar de brincar, de viver. Se você quer realmente conquistar alguma coisa, seja lá em que nível for, e colocar foco nisso. Só para deixar bem claro, de maneira alguma, nossa fala aqui deve ser entendida como estímulo à ansiedade, à correria. Nada disso. Estabelecer prazo é uma ciência da administração das metas. O seu prazo não pode nem ser curto demais a ponto de te sufocar e tirar sua paz, nem ser longo demais a ponto também de não te motivar a fazer o que tem que ser feito. Por isso que é uma ciência, é uma arte. Mais do que uma ciência, é uma arte. Você tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, vamos lá? Mãos à obra, tenha metas e estabeleça os seus prazos para você conquistar os seus objetivos. É isso que nós vamos fazer hoje com o nosso Momento do Investidor. Um grande abraço a todos vocês. Um excelente dia! E, com certeza, muito, muito sucesso aí na sua organização. Obrigado por você compartilhar o Momento do Investidor com todas as suas redes de contato. Um abraço, pessoal! Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!